Melhor que não me chame assim, meu nome agora mudou Não me chamei de Zenin, não devo nada a eles nem mesmo quem sou Deixa eu ver se eu entendi o que é que essa garota morra Só me importa o Kodin e essa garota que se foi Com o tanto que eu seja pá, não importa o feiticeiro Então aceito o trabalho, mas devo estudá-lo primeiro Satoru Gojo é um cara arrogante, com isso imenso meu plano eu traço Com os seis olhos ativos não demora muito pra que ele fique cansado Cê não me viu chegando, eu não tenho energia, por isso cê não me vê Com seu peito perfurado, o mais forte derrotado Irônico que foi pra um primata sem poder Zero energia Larde suada Ruindo em cada arma Vai se ver no chão Melhor não entrar no meu caminho Eu já sei o seu destino, eu não me pago então Pois vem quem quiser contra mim e eu vou vencer Nunca mais me chame de Zenin, você vai morrer Celestial a repissão Você morre hoje, assassino de chamãs Gostigo no todo, vem do que é a paz Satoru Gojo Eu não me rai a ira pro inferno, porque alguém me pagou Eu não tenho energia maldiçoada, mas minha arma tem E pelo visto até feito ser o mais forte, pode sangrar também Sabe Gojo você não deveria morrer, mas são astros da missão O motivo de eu querer lutar com você, é tudo pela emoção Uspa minha espada, agora não tem surpresa Você tá na defensiva, como predador e preso É interessante ver como é forte o luto, parece tão confiante Mas você sabe que essa adaga, não erra mesmo adiante Anulando sua barreira, você não é invencível Minha adaga vai te alcançar, um movimento imprevisível Eu tava meio em ferro já, mas pelo visto tá tranquilo Tô começando a me lembrar, como é que se faz isso Mais trabalhoso do que esperar, mas tá tudo bem, tá tudo bem Não tá no contato, mas se necessário eu te mato também, mato também Legal cara, sabe, ótimo showzinho Mas tá na hora do acerto de contas Essa garota não sofreu nem um pouquinho Morreu igual merda e o dinheiro tá na conta Para vencer o seu luto deve vir aceitação Mas não quer acreditar, por isso está em negação Esperava seu amigo, mas quem tá aqui sou eu Com isso agora declara, Satoru Gojo morrer Desde o começo eu falei que essa garota aqui se empurra Se você usasse Shikigamis garantiria que morra Você ainda tá vindo, isso tá longe de acabar Porque a luz tá de verdade, acabou de começar Vermelha azul isso é problema, não tá tudo no controle Você realmente é um monstro, mas você morre hoje Achei tudo o que você ia fazer, porque eu estudei você por um pouco Sabia sobre o vermelho e o azul, mas não tinha conhecimento do roxo Eu sempre achei que eu não tinha mais esse orgulho Mais um ego como o meu, no fim foi o que me matou Meu filho vai ser vendido, faça o que quiser De repente renascido, seu nome qual é? Seu nome é Fuxi, bro Sorte que não é Zenin Fico feliz em saber que você não é igual a mim Zero energia A ordem suada O item em cada arma vai se ver no chão Melhor não Encarre o meu caminho Eu já sei o seu destino Nem pago então Pode ver quem quiser contra mim E eu vou vencer Não mais me chame de Zenin Você vai morrer Excelência é uma restrição Você morre hoje Vindo de chamas Pois seguro todo hoje